2x2 querido Nós cuidamos do resto Encontre a Josie Entendido Como vamos agir? Com magia? Do nosso jeito Fingindo que são Liz e Saltman Por mim pode ser Josie, estou te ouvindo Aguente firme MG, estamos sem tempo Cuidado Penélope E o Machado Droga, MG Levanta e procura Há muito barulho Tenta mais Finge que está em uma praia Ouvi ela Ai meu Deus O talismã funcionou O que ele faz? Faz algo silencioso ser escutado Ela pode morrer Ela pode morrer